Se você está com medo de compor o Blaise Black milionário, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar e eu me chamo Ivan. Eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30. Meu chefe entrando na minha sábio me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, eu sei que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego. Eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo várias e várias vezes. Se você pensar logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para sua mesa. Se está difícil trabalhando, né? Quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho. Tinha vontade de ter minha dependência financeira, meus filhos estavam crescendo. Eu queria dar bom no melhor para os meus filhos. Estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho. Se é no final do túnel, é uma situação muito difícil. E eu comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Vi esse blaze black bilionário. Confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Será que realmente dá resultados? Ou seja, comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns como eu e você que está assistindo esse vídeo aí, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado. Isso chamou muito a minha atenção, me deixou mega balançado. Recorrei à minha esposa para poder saber a opinião dela. Eu não soube muito o que me dizer. Estava fora da tendência do mercado, mas mesmo assim eu não desisti. Todos os dias eu chegava no trabalho, pegava o papel e a caneta, sentava na frente do notebook. E comecei a pesquisar e anotar as coisas para poder saber como é que funcionava esse mercado. Minha esposa viu o meu esforço e me chamou para poder conversar. Foi uma coisa para mim muito importante. A moça, você está querendo comprar esse treinamento aí para você aprender a mexer na blaze? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a fata e o queijo na mão para mudar de vida. A gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida é que sai. Acabei criando coragem e comprei o blaze black milionário, beleza? Mas antes de falar do blaze black milionário, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que vai comprar o blaze black milionário, que você vai apertar um botão mágico, você vai ficar rico da noite para o dia, que você vai ganhar todas as apostas, esse blaze black milionário não é para você. É muito importante você entender e saber que esse mercado é um mercado de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. Você vai fazer parte de um grupo no Telegram, que é onde tem uma inteligência artificial, que vai fazer toda análise do mercado e vai jogar sinais para vocês ali diariamente, beleza? E também tem vários vídeo-aulas ensinando todas as estratégias para você estar lucrando aí, gerenciamento de banca e todos os processos. Mas tem momentos que você pode perder também. Isso é muito importante para que você não fique frustrado. Esse blaze black milionário está sendo sucesso nacional. Se você escrever aí, blaze black milionário, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial direto com o dono do treinamento para você comprar com segurança, beleza? Então, eu ia comprar com segurança. Eu tinha a maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala aqui com o Leandro Cartano, recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, se você tem, recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? Pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, ok? Mas uma coisa muito importante, eu gostaria de falar, no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente. É importante que você olhe em uma, duas, três vezes, se for possível, você está colocando seu e-mail corretamente, porque todo o acesso, grupo do Telegram, treinamento, ensinando todas as estratégias, é por e-mail. Então, presta muita atenção nesse detalhe, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza, se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Os meus filhos hoje pedem. Eu consigo dar. Estou conseguindo botar um dinheirinho no canto para qualquer emergência. É super didático, a forma de mexer. Você vai fazer parte do grupo do Telegram, de quem você vai receber sinais ali diariamente. É só você copiar e colar. Você vai ter algumas videoaulas ensinando passo a passo. Você vai ter um suporte para poder estar te explicando tudo passo a passo, dúvida que você tiver, beleza? Eu tenho certeza que você está super ansioso aí para poder estar procurando alguma forma de ter sua renda extra ou sua renda fixa, ou você está desempregado procurando alguma forma de ganhar um dinheirinho aí. Uma coisa que eu vou falar aqui, faz qualquer atividade, qualquer operação, quando você tiver total certeza, porque com dinheiro a gente não se brinca, beleza? Isso aí é o grande segredo para você conseguir tirar as dúvidas, só faz coisas como você tiver total certeza, beleza? Esse Blaze Black Bilionário, ele tem uma garantia de sete dias. Caso você não queira, eles devolvem todo o seu dinheiro, beleza? Tenho certeza que você está super em cima do muro para poder adquirir, né? Deve ter conversado com alguém, ah, quero comprar um treinamento onde tem um robozinho que faz uma análise, que é só copiar e colar. As pessoas não conhecem e falam algo, palavras negativas, botam a gente para baixo, né? Deixa isso para lá, isso é para ganhar dinheiro do povo, isso não existe. Meu amigo ou minha amiga, quem está falando aqui para você é o camarada que está mantendo a minha família hoje em dia com esse mercado de apostas, mas não é ganhando dinheiro da noite para o dia, não é ficar rico amanhã, entendeu? Tem momentos que você vai perder também, é só você seguir todas as estratégias, saber fazer o seu gerenciamento de banca, que você vai conseguir virar a sua chave aí, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa, a minha intenção é que eu vim te ajudar para falar a verdade, para você não entrar nessa aí que vai ficar rico, beleza? Dá para você pagar suas contas aí de grão em grão, a galera vai enchendo o papo e você, para você começar nesse mercado, não precisa de muita grana, você com 40 reais aí você já pode iniciar, beleza? Um abraço, fica na paz.